Olá amigos do nosso canal e chegando aqui na piscina do amigo Tony Variedades para a festa de abertura do verão 2023 e com os papudinhos do forró e chama do brega em nome dos nossos apoiadores farmácia Nossa Senhora de Fátima, próxima rodoviária de Altinho, organização do amigo Juscelino Caetano também nos apoiando a farmácia Padre Cícero, cuidando de sua saúde, organização Welson e Fabiana André Motos de Altinho, também com o apoio da Ciclo Clube de Benefícios, assistência 24 horas proteja seu carro e sua moto, a mais nova e moderna panificadora Nova Paulista em Altinho, Pernambuco no prédio de Zé Melânio, Celso Fashion, cabeleireiro, guardearia Fashion Interior TV aqui na piscina de Tony Variedades, hoje tem uma grande festa com grandes atrações estamos por aqui com Paraíba dos papudinhos do forró e vai dar início a essa grande festa daqui a pouquinho a galera já está chegando, é Paraíba, convidar todo mundo que estiver em casa o pessoal que está aqui por perto e pode vir para cá que a festa está boa, só está apenas começando a piscina já está liberada, todo mundo tomando banho e a expectativa desse show Paraíba o que é que tem de novidade, um repertório muito bom atualizado né? é, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde o nosso amigo Ivan Luiz né? e todo o pessoal aqui da Corrida do Interior né? a gente estamos na expectativa de ser uma festa boa né? a rapaziada já está chegando, o público já está comparecendo, acertam? e o repertório é... primeira de luxo pai primeira não, só o mel vai rolar de tudo, o breguinho, aquele breguinho que dá sofrência já está na... preparado né? estamos preparados, tem brega, tem pagode, tem um axézinho, tem aquele forró autêntico né? o forró gochoso o repertório da gente é versátil, de tudo um pouquinho e muitos shows aí na região né Paraíba, a agenda está cheia né? graças a Deus está sempre aparecendo umas festinhas a gente até o meio de dezembro, estamos com os finais de semana tudo lotado, graças a Deus a agenda está quase cheia, mas tem algum espaço se alguém quiser contratar Paraíba, qual é o telefone para contato? é só entrar em contato pelo fone 9996-0805, é fone e zap, falar comigo mesmo, empresário, boca quente, sou eu cantor empresário Paraíba, Paraíba bom show para você, vamos ficar por aqui, vamos acompanhar também a sua apresentação, o show de vocês, vamos transmitir para os nossos internautas e o pessoal já começa a chegar para a festa, lembrando que dia 5 tem mais festa aqui na piscina, a banda Labaredas e os papodios do forró é a segunda festa aqui na piscina do amigo Tonho Variedades e dia 4 de novembro no salão do Eric Cabeção no site Porteiras de Altinho de 4 de novembro no sábado, marque na sua agenda tem o primeiro encontro de talentos, artistas da região, são várias atrações para você tem muito forró, muito arrastapé, piseiro, todos os ritmos para você, será uma super festa todo mundo está convidado, terá transporte grátis para todos, equipe de segurança, uma festa muito bem organizada e preparada para você e tudo será transmitido pela Interior TV na piscina do nosso amigo Tonho Variedades e aqui os meninos da Rádio Altinho FM transmitindo tudo ao vivo Luiz Cláudio e Carlos Guinho está trocando aí Carlos Guinho e Luiz Cláudio os dois ao vivo, é a dupla lá da Rádio Altinho FM estão no programa e estou aqui fazendo tudo ao vivo aqui diretamente da piscina do nosso amigo Tonho Variedades tem o Neno que vai também fazer sua participação hoje, depois tem os papodinhos do forró em seguida, chama do brega fazendo muito brega aí para toda a galera vamos conversar aqui com o Luiz Cláudio o Luiz Cláudio é ele, Carlos Guinho é você rapaz às vezes eu confundo que é uma dupla muito parecida então Carlos Guinho vocês já estão aqui tudo ao vivo desde o início do programa transmitindo tudo ao vivo na expectativa de uma casa lotada hoje né é, está chegando aí a turma aí já está um pouco de gente aí e prometemos aí que vai ser muito bom aqui né prometo viu a galera já está chegando e o programa da rádio, como é que está? o repertório é muito bom, muita audiência o repertório é sensacional é exclusividade só música de classe Tempos Dourados deixa eu vou mais para trás aqui um pouquinho é, aqueles Tempos Dourados né Jovem Guarda aquelas músicas que marcaram época anos 80, 90 é, Jovem Guarda é, discoteca e também aqueles grandes flashbacks né para todos os ouvintes curtir esse repertório sensacional isso aí vamos começar com mais um um integrante do programa aqui a apresentação dos dois né Luiz Cláudio e Carlos Guinho Luiz Cláudio é, aqui na transmissão ao vivo né você fazendo aqui apresentando o programa diretamente na pista do nosso amigo Tomio Variedades e o programa 100% né é 100% Ivan Luiz muito obrigado pela entrevista né é um prazer muito grande ter você aqui conosco aqui na piscina do Tomio Variedades e a programação maravilhosa está chegando muita gente aqui na piscina ainda dá tempo você vindo da cidade para curtir essa festa maravilhosa a primeira atração daqui vai ser o Neno, o Nazareno em seguida o Papudinho né e em seguida vem mais outra banda maravilhosa Chama do Brega Chama do Brega aqui ao vivo e nós estamos aqui dentro das 10 horas da manhã ao vivo então hoje aqui Rádio TV Rádio Altinho FM TV Interior tudo junto aqui fazendo a transmissão a cobertura dessa grande festa aqui na piscina do nosso amigo Tomio Variedades essa aqui é uma das primeiras de muitas né ele já divulgando já na programação já tem duas festas aí sendo divulgada dia 5 de novembro tem outra grande festa também com os Papudinhos do Forró e Labaredas então promete ser duas grandes festas uma das festas que estão sendo mais comentadas aqui na cidade de Altinho é com certeza irmão Luiz e a gente estamos junto né junto aí com a Web TV interior né e a Rádio Altinho FM e também a Rádio Central Norte é isso também a Rádio Jesus é o Senhor é a Rádio Web também aí fazendo a cobertura junto com a Altinho FM levando muita música bonita muita alegria e levando todo tipo de programação né é com certeza irmão Luiz é um prazer muito grande ter vocês aqui conosco e você tira um tempinho pra ir passar dar uma passadinha até a Rádio Altinho FM pra gente bater aquele papo gostoso no programa Super Festa da Jovem Guarda na apresentação Luiz Cláudio e Carlos Rinho e Carlos Rinho é então prazer em encontrar os nossos amigos aqui vocês vão ficar por aqui também fazendo a cobertura levando aqui é as duvidades que vai acontecer nesse evento e vamos ficar por aqui acompanhando todos os detalhes e levar na íntegra para os nossos amigos internautas e ouvintes da Altinho FM todo mundo junto e misturado aqui hoje nessa grande festa tá ok Ivan Luiz foi um prazer muito grande eu aqui agradeço a entrevista de vocês aí da Web TV Interior muito obrigado Ivan Luiz e todos vocês que acompanham aí através da live maravilhosa isso aí continue aí ouvindo a Rádio Altinho FM sintonizado aí na 104,9 está no programa do nosso amigo Luiz Cláudio e do amigo Carlos Rinho muita música bonita e hoje sendo apresentado ao vivo aqui da piscina do nosso amigo Tonho Variedade dá tempo pra você vir pra cá chega pra cá que a festa vai começar daqui a pouquinho o som está sendo preparado a galera já está chegando e a festa vai ser muito boa interior Web TV na cobertura da festa da piscina do nosso amigo Tonho Variedade papodinhos do forró e chama do brega essa é a primeira festa aqui na piscina do nosso amigo Tonho Variedade na abertura do verão a galera já está aqui presente a galera da Altinho FM transmitindo tudo ao vivo o pessoal está chegando aqui o som já está montado preparado os cantores já estão se preparando por aqui pra dar início a essa grande festa os papodinhos do forró vai dar início a festa agora neste momento aqui na piscina do nosso amigo Tonho Variedade o que é isso? Minha vida é boa, minha vida é boa Minha vida é boa, minha vida é boa Minha vida é boa, minha vida é boa, minha vida é boa Minha vida é boa, 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 minha vida Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.